Foi uma situação insólita esta quinta-feira no Parlamento. Discutiam-se energias renováveis e painéis solares. Quando começou a discussão, falava o deputado do PS. Sr. Deputado António Carlos Monteiro, Mas V. Exª, quando diz isto, é bom que se perceba o alcance, diz isto com a preocupação da questão da dependência das energias fósseis, do petróleo, ou diz isto com base na questão económica e do emprego, ou diz isto com base em alguns interesses legítimos que sejam de comércio e de venda de equipamentos vindos do exterior. Sr. Deputado, eu sei que a sua preocupação são os contribuintes. Eu sei, eu sei, eu sei que piamente esses são os seus interesses, são os contribuintes. Mas já agora deixaremos essas suas preocupações profundas para outra altura sobre esta ou outras matérias. Para o caso de ter dúvidas sobre o que foi dito, pode continuar a ver. Um colega do PSD ainda tentou conter o deputado, mas não serviu de muito. Depois desta discussão, os dois deputados do PS e do PSD saíram da sala e não voltaram mais. O PSD também a ter dúvidas no Brasil, que apenas o público haitam acompanhar ihren